Eu estava pensando em um tema para o nosso bate-papo dessa semana, a proposta do nosso canal é justamente bater um papo toda semana sobre cirurgia plástica de uma forma mais aberta possível, franca, como eu converso com os pacientes no consultório. Não é promover nem vender cirurgia, é dar uma ideia do que é a realidade da cirurgia plástica para quem tem interesse, para quem tem vontade de fazer e quer se informar mais. Eu acredito que a partir do momento que você se informe, você tem mais segurança e mais tranquilidade a respeito daquilo que você está buscando informação. Então essa é a ideia do canal. Só que eu recebi hoje, eu postei um vídeo voltando do treino, para mostrar um pouco da nossa rotina e recebi um feedback super legal de uma das seguidoras e mudei completamente o que eu tinha pensado sobre o vídeo de hoje. Então vou falar um pouquinho do porquê da manutenção de estilo de vida mais saudável, porquê treinar todo dia? Tem muita gente que me pergunta, mas porquê você treina às quatro horas da manhã? Porquê faz isso todo dia? Tem necessidade? Tem necessidade. Na verdade eu mostro isso há muito pouco tempo, até porque Instagram, YouTube é algo muito recente para a gente, para mim por exemplo. Eu treino todo dia, mas na verdade essa é uma rotina que eu já tenho há vinte anos. Há vinte anos eu treino todo dia às quatro horas da manhã, quatro, quatro e meia. E de um ano e pouco para cá isso se tornou uma rotina mais certa, porque eu estou treinando com o personal às quatro horas da manhã. Então agora tem horário, antes podia ser quatro, quatro e meia, cinco, eu fazia o meu horário porque eu treinava em casa, tinha uma academia dentro de casa, mas com a mudança para a vitória novamente, eu resolvi contratar alguém para me ajudar nisso e mudar completamente, reformulei completamente minha rotina de treino. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu treino lá na Adapte, com o Egídio, e isso mudou a minha rotina de treino e mudou o meu corpo nos últimos 18 meses mais ou menos. Mas por que treinar? Um, porque eu realmente tenho vontade de continuar operando uma vida útil, uma vida ativa, produtiva, enquanto der, a ideia é ir aí até os 75, 80 anos operando, se Deus permitir, com qualidade e para isso eu preciso de treinar, eu preciso de ter força, eu preciso de força muscular para aguentar um dia de cirurgia. Então quem, como está lá no vídeo hoje, às cinco e dez da manhã eu estava chegando em casa, hoje agora são nove e pouco da manhã, são nove e quinze, nove e vinte, estou gravando aqui de casa, antes de ir para o consultório e já fiz a cirurgia da manhã, daqui a pouquinho estou indo para o consultório à tarde e vamos ficar lá até umas sete, oito horas da noite, quando eu volto ao hospital para ver a paciente que operou de manhã e se estiver tudo bem, vou dar alta a ela hoje ainda. Amanhã a coisa começa do mesmo jeito, seis horas da manhã eu vou estar dentro do centro cirúrgico, então por isso treinar às quatro horas da manhã. Como fazer o meu exercício é uma prioridade para mim, eu vou às quatro horas da manhã porque eu elimino qualquer fator que me proíba, que me impeça de ir ao treino. Quatro horas da manhã eu não tenho nada para fazer, vou treinar, nada vai me impedir, não tem nenhum imprevisto que vá acontecer às quatro horas da manhã, a não ser uma urgência médica. Mas graças a Deus isso na minha área é raro, então eu estabeleci esse horário justamente para que eu possa começar o dia com a minha rotina de treino e isso me dá um gás para começar o dia. Os dias em que eu não vou treinar, é como se eu demorasse mais para acordar, a máquina demora mais para começar a funcionar. Eu preciso chegar no centro cirúrgico com 100% do meu potencial. E a ideia de começar a treinar foi justamente, com regularidade, foi justamente como meu filho nasceu. Eu queria ser um pai ativo, participar da vida dele, ter força. Ele nasceu, eu já tinha 30 anos, uma idade baixa, era jovem, 30 anos. Mas eu queria curtir a infância dele com intensidade. E queria poder ser um exemplo para ele. Até porque eu fui uma criança, um adolescente e um jovem obeso. Obeso mesmo. Aos 15 anos de idade eu pesava 95 quilos, tinha peitinho. E eu quis mudar isso. E também acreditava que, sendo cirurgião plástico, eu preciso dar o exemplo. Se eu trabalho com bem-estar, se eu trabalho com qualidade de vida, se eu trabalho com estética, eu preciso dar o exemplo. Porque eu vou cobrar isso das minhas pacientes. Quem é meu paciente sabe que eu cobro. Boto na balança, meço, tiro medida, faço fotografia. E vou cobrar dela uma atividade física, uma qualidade de vida. Por quê? Porque isso vai dar a ela um resultado melhor de cirurgia. A cirurgia plástica não deve vir sozinha. Ela deve fazer parte de uma mudança de hábito. É nisso que eu acredito. Eu acredito que eu entrego um resultado de cirurgia e posso dar a essa paciente muito mais. Se ela conseguir compreender que a mudança de hábito vai trazer a ela um bem-estar muito maior do que a cirurgia sozinha. Mas voltando um pouco atrás, então, vou começar a treinar para ter uma mudança grande de hábito de vida aos 30 anos e poder servir de exemplo para o meu filho. E vejo que isso, 20 anos depois, deu frutos. Porque quem me acompanha no Instagram vê que meu filho malha na mesma academia que eu, com o mesmo personal que eu. E está bem, é um garoto bonito, saudável, que vai seguir. Espero que siga esse ritmo. Porque, na verdade, a gente tem que escolher, na juventude, que tipo de velhinho a gente quer ser. Você quer ser o velhinho que vai empurrar a cadeira ou aquele que está sentado na cadeira? Então, após os 40 anos, a gente vai perder massa muscular. E já está provado que o paciente de mais idade, que a pessoa de mais idade, precisa fazer exercício de força. Então, precisa ganhar massa muscular, precisa manter massa muscular para ter qualidade de vida. E também já está provado que músculo é uma questão de saúde, não é questão de estética. Músculo vai influenciar na sua saúde e no seu metabolismo, inclusive na sua imunidade. A Covid veio e mostrou muito isso para a gente. E agora, com uma participação maior no Instagram, apesar de ter 7 mil e pouco, 8 mil seguidores só, mas eu recebo feedback toda vez que eu publico alguma coisa relativa aos meus treinos, a minha rotina diária de cuidados. E isso traz para mim uma responsabilidade, saber que eu posso influenciar e motivar outras pessoas fora do meu círculo íntimo. A internet deu a gente esse poder. Então, isso traz para mim uma responsabilidade maior, que é poder dar a essas pessoas uma noção de que é possível. Você não precisa ser um atleta de ponta, você não precisa ser um atleta profissional, mas uma pessoa normal consegue manter uma rotina diária de treino, desde que ela se proponha a fazer isso, que ela coloque isso como prioridade. Se a gente tem capacidade de cuidar da vida pessoal, da vida da casa, da vida profissional, você tem capacidade de tirar uma hora, uma hora e meia do dia para cuidar de você mesmo. E é isso que eu tento fazer mostrando a minha rotina diária.